Ouço com muita satisfação o ex-governador e colega senador e líder Cássio Cunha Lima. Senador Jorge, agradeço a oportunidade do Aparthe que sempre possibilita o debate sobre este momento que é muito grave da história do Brasil e não podemos deixar de enxergá-lo desta forma. Em primeiro lugar, falo como líder do PSDB, em nenhum instante o PSDB questionou o resultado das eleições. Não houve o devido reconhecimento do gesto, mas um gesto vale por mil palavras. Foi o próprio senador Aécio Neves, que disputou a eleição com a presidente Dilma, que tão logo o resultado foi proclamado, ou até mesmo antes da proclamação oficial da justiça eleitoral, que telefonou para a presidente Dilma Rousseff e a cumprimentou pela vitória. Portanto, esse gesto deixa claro que não há qualquer questionamento de nossa parte em relação ao resultado das eleições. Tanto é que, particularmente, em relação aos processos que tramitam na justiça eleitoral, e a lei deve ser para todos, você não pode ter uma legislação para prefeitos, para governadores e uma outra legislação para quem quer que seja que esteja ocupando a presidência da República. Eu, particularmente, acho que quem perde a eleição não pode governar, em nenhuma hipótese. Se, por uma razão ou outra, alguém for punido na justiça eleitoral com a perda do mandato, a sociedade tem que ser chamada para decidir. E falo porque tive um mandato injustamente caçado pela justiça eleitoral, como também o senador Capiberib, que presida esta sessão. Como também tentaram comigo, inclusive, mas, felizmente, há tempo a justiça foi feita. Então, em primeiro lugar, fazer esse reparo que não há questionamento do resultado da eleição. Contudo, acredito que, na República, não há ninguém imune à investigação. Eu tenho um profundo respeito pessoal pelo presidente Lula. Sei disso. Vossa Excelência sabe disso. Tenho com ele uma relação... Muitos tempos. Desde a época da Assembleia Nacional Constituinte. Agora, a revista Época, tão somente, noticiou um fato. Que é a abertura de um inquérito, de um procedimento investigatório, por parte do Ministério Público Federal. E nós não podemos ter estranheza em relação ao funcionamento das instituições. Eu acho que o momento que o Brasil vive exige, mais do que qualquer outro instante, o fortalecimento das instituições. Onde nós possamos fazer com que elas funcionem de forma plena. Então, a revista Época traz uma informação, como deve ocorrer no mundo moderno e, sobretudo, no Estado de Direito. Numa democracia como a nossa. Há, desde o dia 20 de abril, um procedimento aberto pelo Ministério Público Federal para investigar o ex-presidente Lula. E isso não retira do presidente Lula os méritos de avanços, de conquistas que foram registradas no Nordeste, no Norte, no Estado que eu represento, a Paraíba. Até porque nós estamos diante de tantos episódios, são tantos acontecimentos que exigem uma reflexão. E, mais do que isso, em alguns casos, uma apuração. Só nesse final de semana, nós tivemos a matéria da revista Época, a matéria da revista Veja, que é duramente atacada por algumas pessoas mais próximas ao governo. Nós tivemos o desaparecimento das gravações do Conselho da Petrobras. É preciso esclarecer isso. Se você tem reunião do Conselho, que é gravada, não faz sentido você depois acabar com esse arquivo. Grava-se por quê? Se grava, é para deixar isso arquivado. Nós temos mecanismos digitais que permitem um arquivo quase que infinito nas nuvens. Então, é preciso saber se foi apagado esses arquivos por quê. Há uma suspeita, sim, e a República, a nação, a sociedade brasileira, tem o direito de saber se foi uma queima de provas, se é uma queima de arquivos. E isso é gravíssimo, senador Jorge. E, em nome da trajetória do Brasil, nós precisamos apurar esses episódios. Então, acredito que a temperatura política está muito alta. Eu não sou daqueles que defenda sangue na política. Eu acho que tem que haver respeito às posições, às ideias. Mas tudo isso, senador, nasce de acontecimentos recentes que não foram por nós provocados. Nós, que eu digo, a oposição brasileira. Poderia até ter sido, mas não foi a oposição brasileira que deflagrou a Operação Lava Jato. A Operação Lava Jato está dentro das regras legais do país, tocada por instituições que precisam ser fortalecidas nesse momento e não desmoralizadas, como é o Ministério Público Federal, a Polícia Federal, o próprio Poder Judiciário, em nome daquilo que é fundamental para o fortalecimento da nossa democracia. Eu concluo a parte com a generosidade do tempo que V. Exª me concede, apenas para mostrar que, por mais difícil que seja, por mais doloroso que pareça, nós não podemos fugir do enfrentamento dessas questões. Nós não podemos fazer de conta que as reuniões do Conselho de Administração da Petrobras, que, coincidentemente, foram presididas durante muitos anos pela Presidente Dilma Rousseff, simplesmente foram delatadas quando se pediu acesso a elas. Nós não podemos deixar de reconhecer que existe, sim, hoje um procedimento investigatório, e na República ninguém é imune à investigação, e não vamos, pelo amor de Deus, confundir investigação com condenação. Ninguém está aqui dizendo que fulano ou beltrane está condenado a essa função, porque as pessoas, às vezes, acham que o pedido de investigação é uma condenação prévia, quando não é. Agora, são tantos acontecimentos, são tantos fatos que se sucedem, que cria toda essa ambiência, esse calor, que leva a esse debate mais candente da política brasileira, mas temos que ter muita responsabilidade, muita serenidade, para que, nesse instante, as instituições e os valores da democracia, e, entre eles, a liberdade de imprensa, possam ser preservados e jamais atacados.